Oi gente! Não, vocês não estão no canal errado, sou eu. Bom, como vocês já viram no vlog que eu postei aqui no canal, eu fiz uma escova no meu cabelo, decidi fazer uma escova pra dar uma mudada no visual. Vou deixar o link do vlog aqui nos cards, mas eu fiz a minha escova lá no Salão Dondoca e eu fiz na sexta-feira, hoje já é segunda. Então assim, a escova já saiu o efeito, né, bonito do primeiro dia e tal. Mas aí eu quis aproveitar, que já não tá mais com as ondas bonitas do primeiro dia que eu fiz e tudo mais, pra eu mostrar pra vocês como eu mesma faço ondas com a chapinha. Umas ondas com efeito um pouco mais vintage, do jeito que eu gosto. Porque assim, o cabelo todo, todo liso, eu não curto muito, eu prefiro com umas ondas, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, pra que possa ajudar aí muitas de vocês que às vezes tem o cabelo liso e querem dar uma mudada no visual, querem fazer umas ondas. Ou pra vocês que tem o cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim, que vão fazer uma escova e que querem dar esse efeito de ondas também, tá bom? Então, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos. E vamos lá! Bom, o meu cabelo, como eu falei, já tá. As pontas aqui já estão mais esticadas, tá com mais volume. Aqui, ó, o cabelo já tá. Deu uma cacheada, tá vendo? Já deu uma onda aqui. Então, realmente, eu vou usando a chapinha pra retocar e também pra fazer esse efeito de ondas. E aí, qual que é o primeiro passo? Eu vou desembarassar o meu cabelo. Eu já desembarassei aqui antes de começar o vídeo, então não tá muito embarassado nesse momento. Mas, ó, quando desembarassa, ele pega bem mais volume. E aí, eu vou deixar o cabelo partido ao meio. Eu acho que hoje, como eu já tô aí a sexta, sábado, domingo, segunda, há uns três dias de escova, eu acho que vai ficar melhor com o cabelo de lado. Mas eu vou fazer assim ao meio, depois qualquer coisa eu só jogo e vou mudando. Mas é porque no dia que eu fiz a escova mesmo, na sexta-feira, que eu postei foto, né, que eu mostrei lá nos stories, eu tava com o cabelo partido no meio. E muitas de vocês gostaram bastante, então eu vou tentar fazer aqui as ondas com o cabelo no meio. Gente, lembrando que eu não sei fazer as ondas tão lindas, tão bonitas, como as ondas que as meninas lá da Dondoca fizeram no meu cabelo, né? A Gabi, que fez a escova e tudo mais, elas arrasam, né? Eu não sei, eu vou me virando aqui, por isso que realmente eu quis gravar, pra mostrar pra vocês o jeito que eu faço, que talvez possa ajudar aí, inspirar algumas de vocês. Então o cabelo já tá desembaraçado aqui, partido no meio. Aí eu começo... não sei se eu não começo por trás ou pela frente, porque eu vou começar por trás. Não tem muito segredo, não. Aí eu vou prender aqui, e aí o que eu vou fazer? Vou passando a chapinha aqui na raiz, de forma normal, só passando a chapinha assim mesmo. Vou fazer um coque aqui, que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor essa mecha que eu tô fazendo. E aí eu vou fazer assim com a chapinha, ó, com ela meio que assim. Vou dar uma volta aqui, e vou passando. Formou uma onda aqui bem de leve, ficou mais na pontinha. As outras mechas vai dar pra vocês verem melhor, que eu venho. Peguei mais uma mecha aqui, vou passando a chapinha assim na raiz normalmente. Aí eu vou dividir aqui em duas mechas. É importante que a mecha esteja bem desembaraçada, tá? E eu sempre gosto de fazer a onda pra fora, sabe? Eu não costumo fazer as ondas pra dentro, eu gosto de fazê-las pra fora. Dá o efeito que eu gosto mais, sabe? Fica tipo, o cabelo fica mais assim, sabe? Vocês vão ver aí o resultado final. A hora que terminar tudo, vocês vão entender do que que eu tô falando. Ó, vamos lá. Aí eu faço assim, pego a mecha, enrolo ela aqui por fora, e vou passando. Eu gosto de ir virando assim a chapinha também. E tcharam! Olha só. Não mexe no caixinho, eu deixo ele assim, quieto mesmo. No final, depois, eu costumo passar a mão. Mas agora não. Como eu tô de blusa preta, vocês devem tá vendo tudo. Deve tá vendo as fumaças, deve tá vendo as pontas duplas. Que é realça aqui na blusa, né? Faz parte, faz parte. E o tamanho que tá esse cabelo, gente. Olha isso! Tá muito grande. Olha só. Eu tô dividindo o cabelo, mecha por mecha. Como se eu tivesse finalizando, tipo, aplicando o creme de pentear, sabe? Tô pegando aqui do mesmo jeito. Ó, mechinha por mechinha. Mas você pode fazer também sem pegar mechas muito pequenas. Você pode ir pegando aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E pronto. Só que não dá um resultado assim tão caprichado. É mais só um quebra galho, sabe? Mas assim, se você tiver pouco cabelo também. Como eu tenho bastante cabelo, acaba fazendo desse jeito. Não dá um resultado tão legal. E cai mais rápido também, né? O cabelo, ele perde as ondas mais rápido. Então, desse jeito que eu tô fazendo aqui, é o jeito que mais dá certo. Que mais as ondas vão durar mesmo. Gente, me dá uma emoção a hora que dá certo. Que tem vez que não dá certo. Não, tem vez que o cachinho não forma, não. Acabei prendendo esse lado de cá com rabicó pra não misturar. E tô prendendo essas mechas aqui com uma piranha. Eu gosto até de dar uma jogadinha assim, ó. Sabe? Pra onda pegar mesmo. Tô refazendo algumas mechas aqui, ó. Porque eu achei que o cacho ficou... Que a onda ficou muito aqui embaixo. Então, eu vou fazer de novo pra ela ficar um pouco aqui mais em cima. Pra dar mais volume no resultado final. Vocês vão ver. Pronto. Fiz todas as mechas desse lado de cá. Reparem que fica bem, sabe? Bem engomado. Os cachos tão bem... Tipo, não tá muito onda, né? Tá mais cacho mesmo. Mas depois a gente vai vir passando a mão, enfim. Aí agora, vou dar uma atenção a mais pra essa parte aqui da franja, ó. Não é bem uma franja, né, gente? Eu não tenho franja. Mas é a parte que vai ficar aqui na frente. Faço do mesmo jeito. Ó, fica assim. Que aí quando a gente for jogar a franja, vai fazer aquele efeito assim, sabe? Enfim, no final vocês vão entender melhor. Mas agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, lembrem-se que é aquele mesmo esquema. De sempre jogar a mecha pra fora. Então, desse lado de cá, eu tava jogando a mecha pra lá. E agora desse lado de cá, eu vou jogar a mecha pra cá, né? Sempre pra fora. Sério, gente. Olha o tamanão desse cabelo. Ó, gente. Esse aqui agora não foi, tá vendo? Eu falei com vocês que tem uns que vão. De uma vez, né, fica... Dá certo de primeira, mas tem outros que não vai. Pronto, ó. Fiz os cachos, né, as ondas em todo o cabelo. E fica assim, né? Se você não mexer, se você não fizer nada. E assim, eu particularmente não gosto. Então, como que eu faço pra finalizar e pra ajeitar? Eu vou pegar aqui esse óleo, que é o Oil Reflections da Vela. Eu gosto muito dele, gente. Ele é muito cheiroso. Ai, eu amo. Aí eu vou aplicando aqui no comprimento do cabelo, sem dó de desfazer. E aí, o que resta na mão, eu vou aplicando mais na raiz. E na franja aqui. E aí, eu vou sempre aplicando, enrolando o cabelo pra trás. Tipo, jogando ele pra direção que eu fiz os cachos, né? Que eu fiz as ondas. E aí, eu vou passar a mão assim, ó. Passando os dedos mesmo. Se você quiser, você pode passar até uma escova. Porque aí, esses cachos, eles vão se transformando em ondas. E eu gosto de dar uma jogada assim na franja, pra dar um volume aqui a mais. Ah, e a franja finalizada assim e jogada desse jeito, dá até aquele efeito da franja que tá usando muito agora. Eu esqueci o nome. Do corte de franja que tá usando muito, aí você vai colocar aí na tela. Mas enfim, aí, essa finalização assim, desse jeito, dá esse efeito desse corte dessa franja. Bom, gente. Então, foi esse o resultado final. Eu gostei demais. E como eu sempre falo, né? Como é bom a gente mudar o visual de vez em quando. Isso dá um ânimo. E também é legal quando a gente vai num salão de confiança, né? Por exemplo, eu fui lá na Dondol, que eu sei que não vai ter problema nenhum. Que vai dar tudo certo. Que a escova vai dar certo. E que eu vou gostar do resultado. Que não vai estragar meu cabelo. Enfim, claro que sempre vai dar uma estragada, né, gente? Isso daqui é um negócio quente que eu tô passando no meu cabelo. Mas depois eu vou repondo, vou cuidando, né? Ah, e agora eu vou jogar o cabelo de lado pra vocês verem esse outro resultado também. Ó. Se você só usar o seu cabelo de lado, você finaliza essa parte de cá jogando ela pra trás também. Porque aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá pra dentro, em vez de tá pra trás? Porque ela tava do lado de cá, né? Mas dá certo também, né? Não é nada que dê pra perceber muito. Bom, gente, então é isso. Fica aí a dica pra vocês. Inspirem-se. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto